Música E aí senhoras e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o senhor Pedro Pessoal, sigam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, vamos jogar aqui Murder, tô aqui com o Adriano E aí galera, sou eu aqui Uh, tô aqui com o Stux E também tô aqui com o Parente Falei galera, beleza Uh, e antes galera, tô indo pra sala do Murder Cara, queria falar pra vocês, eu tô postando três vídeos por dia Uma e meia da tarde, sete horas da noite e nove da noite Três vídeos aí, todos os vídeos tão passando com o nosso horário Bora pra partida de Murder e eu já volto Deixa o like que é muito importante, fui! Beleza galera, vai começar aqui mano, a primeira partida de Murder Vamos que vamos então, e começou Bicho Só vai mano, só vai, aí ó Ah, eu só fiz nocente essa bagaça Sacanagem né velho, sai daqui ó, seu velho Imundo Ei meu irmão, se liga, travou tudo aí ó Travou? 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 Travou, eram os truques de eu usando o hack Tá usando o hack, Stux Ih mano, para, 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 para Eu não uso o hack, sai É o parente! É o parente! É o parente! É o parente! Você é muito perigoso ficar vivo Miserável mano É o parente Stux O parente passou muito do meu lado Stux, liga seu hack mano, liga seu hack Ah que droga velho, não acredito que eu venha Liga o hack Stux Não vou mano, eu não uso Uso assim Ah mano, cara mano Tiro na fuça Boa velho Mano, eu podia ter te contado Ele tava parado ali te esperando, mas eu fiquei quieto Sério? Só porque eu matei primeiro Nossa velho Mano, ele passou do meu lado Meteu a faca no cara e passou como se não tivesse acontecido Falei, oxi Oxi O cara passou louco É porque eu vi o Adriano Eu falei, não, Adriano pode ser o Gander Eu vou matar ele antes Tô galera Tem medo, tá ligado Bora então pra próxima partida Beleza galera, vai começar aqui a segunda partida de murder Vamo então e começou Se eu não for murder eu vou sair Ah velho Mano, eu não sou nada cara Oi Stux, você não tem algum hack aí pra usar murder não? Tem mano, vem aqui no iglu que eu vou te mostrar o hack Vai lá Adriano, vai lá Adriano Eita Já matei um aqui já, já matei um É o Stux, quando ele fala é ele mesmo mano Não, não é não, ó, vou matar outro ó Vou matar outro ó Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Mano, eu acho que é o Stux mesmo Não sou eu véi, para Para com essa bobiça aí, por favor Não, eu acho que o Adriano, ele tá muito quietinho É, tá muito quietinho É, tá muito quietinho Tô desesperando aqui Caraca, então o que que é véi? Mano, tá eu e dois malucos Matando mais um Quem será que é mano? Meu Deus Eu não sei, mas eu só sei que eu tô eliminando as pessoas aqui também Droga, pera, tá Eu tô catando meus scrap só Então você tá ajudando o Murder É Estamos ajudando mano Para de bugar o negócio Ah não, eu vou morrer Eu vou morrer, não, não vou não Por isso é que você é um trairinha, viu mano Não sou véi, para, você é louco Você tem que se juntar a gente Tá matando os outros na lava, pilantra Não tô véi Além de usar hack, fica aí ó Para mano, o que você acha que eu uso hack, mano? É porque no seu canal só tem hacks Nossa, beleza Ah, qual é? Que safado Ele fingiu que ia me entregar um scrap e me matou Ah não, o caguete é o Sr. Locke Sr. Locke? O Sr. Locke é o cagueto Me enganou, fingiu que ia me dar um scrap, eu ainda parei para receber Boa, boa, boa galera, fica espertão com o Sr. Locke Scrap, scrap, scrap Eu tenho uma, eu tenho duas Eu tenho oito aqui mano Eu tenho três Cadê? Quem é? Qual é o nome dele? Tá lá na caverna acho Sr. Locke Gamer Agora ele tá subindo Cadê ele? Boa Ele tá subindo pela, pela, pela casinha Qual é o nome? Sr. Locke Gamer, Sr. Locke Gamer Sr. Locke Gamer Sr. Locke Gamer Tá, vai, 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 vai Tá indo pro iglu Vai Stucks Mata Stucks Mata Stucks Boa Mano, faltou cinco fragmentos Cinco, cinquinhos Caraca velho Mais boa galera, ganhamos aqui Então bora pra próxima partida Beleza galera, vai começar aqui outra partida Vamo que vamo então ir comer Mano, na moral tio, tá tirando Eu não vou jogar mais não mano, eu vou ligar aqui velho Já vi nego morrendo Já ouvi nego morrendo Mano, é o parente Não sou eu nada Eu passei do lado de você ou do seu clone, algum dos dois aí Calma, 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 tá bem tenso aqui, viu mano Tá, eu tô vendo a Adriana aqui E eu acho que pode ser o Stucks, tá ligado? Ele já é quietinho, malandrão, safado Não sou eu, relaxe Mano, os caras falam que eu uso o Hark, que eu sou murder Mano, vocês não querem mais falar nada não? Ó o Stucks ali É, tá de bom? É É o Adriano, meu Deus, olha aqui Tá seguindo por que Stucks? Sou nada, eu acho que é o Stucks Tava seguindo por que? 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 Tava seguindo nada Não sou eu, velho Mano, eu não tenho scrap, velho, não tenho nada O que é isso? Tem morte aqui no fist Ihhh No meio Quem que é o assassino, velho? Não sei Usa o Hark aí pra descobrir Stucks É, eu vou usar x-ray, pode ser? Vou, 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 vou E esse daqui da capinha aqui, mano? Vixe, calma, calma, calma Caramba, ele tá sem nick, velho O maluco tá sem nick, mata ele aí, Adriano, tá do teu lado Atrás de ti, Pedro Eu vi, eu vi É, ele tá bem estranho Ele tá sem nick, velho Mas ele comprou kit sem nick Será que ele veio com murder? Pode ser? Tu viu que uma vez que tu veio com murder sem nick? É verdade, velho É verdade Ah não, eu sei quem é Eu sei quem é É o Crafty É o Crafty É um dos donos daqui É o Crafty É o Crafty, tem certeza? É É, pode ser ele então, que eu não sei Você viu? Me matou É, acabei de ver, acabei de ver Ele mesmo Nossa, me matou bem na hora que eu ia falar que ele era o murder Nossa, sou muito caô Droga Ei, parentes Ah, não Eu já tava com a arma aqui Eu tô com a arma desde o início Sério? Eu não encontro ninguém Caraca, Adriano Salva a partida aí, tio Salva o parente O parente tá roubando o seu trono, velho Né? Nunca serão no X, um perdeu pra mim Uma vez, rapaz Lá, 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 treta, galera Mas é nóis, bora então pra próxima partida Beleza, galera Vai começar com outra partida de murder Bora que bora então E começou Mano, a moral, tio Nossa, até que fim que eu vim de murder, mano Cê louco, velho Ó, quando ele fala isso que ele veio mesmo, viu, mano Cê acha? Eu acho Bora, né, velho Ela quer entrar Ah, o cara tá embaixo de mim, o murder Tá... Caraca, tio Corri Ai, Stux, babaca Pô, eu tô dando pro servidor aí, velho Caraca Toma, mano Tá, mano Na bundinho, tirinho Viu, bora então, galera Pra próxima partida Beleza, galera Vai começar aqui Outra partida Vamos que vamos então Esse mapa é da hora Eu gosto desse mapa Ah, mano, não vem nada Tá de sacanagem O Stux é de hack Pra vir alguma coisa pra nós Tá, mano Tô aqui, ó Tranquilão, mano Só olhando vocês aqui, ó Na coruja do vigia Tá ligado, mano? Ah, eu caí Como assim, parente? O cara me deu pra scrap Sinto que eu não preciso de scrap, mano Sinto que eu sou um murder louco, né? Mano... O cara tá achando que é eu Que vai me matar, ó Ficando lá, ó Ah, ele tá tirando em mim O cara tá tirando em mim, velho O cara tá tirando... Vou lá no meio, mano Ah, não, não, não Me mata, não me mata, não me mata Que que foi? Quem que é? Quem que é? Não me mata senão eu conto É o Adriano Ai, que lixo, mano Mas sabe o que? Eu vou na cara de pau, meu irmão Eu não tenho caôzinho, não, malandro É o Adriano, mano Ó, eu mato na cara de pau, malandro Vai morrer também, ó Vai morrer Ai, miserável Vai morrer Uh, morreu Filho da mãe Tô saindo, hein Adriano É o Adriano, mano É o Adriano, mano Caraca Ih, ela Ah, eu me prendi na árvore Na hora que ia jogar a espada Nossa, velho Sabe aquilo da cabeçada na árvore Na hora de pular, sabe? Aham Nossa Pô, eu pulei Bati no mesmo lugar e caí Quando o cara vem de murder Ele vai lá e morre, né? Nem pra fazer bem feito Aham Mano, então galera, pra próxima Beleza, galera Vai começar aqui, mano Outra partida Aí, começou Uiu Nossa, mano Não tem nada, velho Eu não sou não Eu não sou nada Ó o Craft aqui, ó Tô olhando aqui o parênteses, mano Tô atrás dele aqui, ó É, dá uma travadinha Travadinha Tô travado pra mim aqui Estrava, por favor Aiêêêêêêêê Eu tô tudo Um hiperativo Uiu, terrá... Achei, achei, achei Achei É o Senhor Gui Senhor Gui É o Sagi Sei lá que é isso Sagui? Sagi e Youtube V pale, mano Ah, mano. Ah, eu vi. Senhor Saguí, galera. Senhor Saguí, é só matar o peixinho. Tá, matar ele. Calma aí. Ah, mano, o cara entrou na frente! Mano, não é possível, cara. O cara entrou na frente, mano. Tá zoando, Adriano. Eu juro, eu mirei no cara, o cara passou na frente. Nossa. Ô, louco. Parente, faz uma arma aí também. Eu tô tentando. Não é possível. Mano, ferrou, velho. Cadê ele? Cadê ele? Não, ele vai matar todo mundo. Ele tá ali. Ah, não, ele me matou. Mano, não é possível. Ó, o cara tá com a arma. O cara tá com a arma. Vai, vai, vai. Vai, vai. Atira nele, louco. Nossa, o cara é muito vesgo, mano. Vesgo, muito. Não posso falar nada que eu sou igual. Não dá fragmento, fragmento. Ai, travou, travou, travou. Trava não, por favor. Ai, aconteceu. Morreu. Não, mano. Aqui, o cara aqui. Não, 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 não. Aê. Boa. Nossa, velho. Mano, passou do lado a faquinha pra matar o cara. Jesus. Mas, galera, vou terminando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Afinal, se você gostou, deixa o like. É muito importante. Tô postando três vídeos aí por dia. Uma e meia da tarde. Sete horas da noite. Nove horas da noite. Se inscreve aí no meu canal. O canal dos participantes também tem a descrição do Adriano. que é o Carl Studios, o parente do Stux. E também, galera, me segue nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat. Tem a fanpage do canal e também tem o aplicativo do canal pra Android. E dá um tchau aí, galera. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Hihi. Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.